Quantas esposas, né? As pessoas que estão durante a semana, que não tem acesso ao nosso programa, tá na correria do dia a dia, que não acompanhou esse recado que eu tô dando de segunda a sexta aqui, tá? Eu tô falando da Autoposition. O que é a Autoposition? Existe uma plataforma que é inovadora, esse vídeo aí. Pode deixar rolar aí na tela, deixa grandão na tela aí. Onde você pode ter o rastreio, você pode ter seu carro, sua moto, seu caminhão na palma da sua mão. Sabe como? Entra em contato agora com a Autoposition. Volta pra mim aqui. Bota o telefone deles aqui, ó. Entra em contato agora com a Autoposition agora. Essa plataforma de rastreio, de segurança, de proteção pra você aqui, ela é perfeita. Por quê? Porque ela mostra seu carro onde ele estiver, tá? Se alguém ligar seu carro, sua moto, você recebe uma mensagem. Ei, seu carro ligou. Aí se você disser, não, não, você bloqueia o combustível na hora. Você sabe em tempo real. Aí eu vim dirigir a você que utiliza seu carro de Uber, Pop, roda por aplicativo, taxista, transporte escolar, você que trabalha com entrega, diz que entregazinho. Nessa hora, minha amiga, seu exposto tá na rua trabalhando e você tá em casa, né? Você pode trabalhar junto com ele, protegendo ele, tá? Minha amiga que tá me vendo aqui agora. Entra em contato agora com a Autoposition. As 20 primeiras pessoas, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, viu? As 20 primeiras pessoas que entraram em contato agora, pelo 0800 761 1955, não vai pagar pelo equipamento de instalação, né? Tá certo? De rastreio. Não vai pagar pela mão de obra, pelo serviço. Não vai pagar. As 20 primeiras, esse número é WhatsApp. E vai pagar a parcela. Ali, é quanto por mês aí? R$ 59,90. Pra você ter a proteção. Mas se você ligar agora, você não vai pagar os R$ 59,90. Você vai pagar R$ 9,90 nessa primeira instalação, no primeiro mês agora. Paga R$ 9,90 na primeira parcela. Depois fica pagando os R$ 59,90. É R$ 9,90 já pra sair instalando. Não paga nem os fios que eles vão ligar lá. Entre em contato agora. 0800 761 1955, falei da Auto Position.